E aí galera, bem-vindos ao canal Amazon Prof. Nesse vídeo estamos fazendo um unboxing de dois produtos, certo? De 5 litros, eles são produtos para você fazer limpeza de estofados. Eu comprei quatro produtos, todos de 5 litros. Saiu muito mais barato do que comprar aqueles pequenos, acho que é de 300ml, que vem três. É o Extractus, aí vem mais dois, que é um rosa, um branco e o amarelo, ok? Geralmente vem esse kit, mas a caixa vem desse jeito mesmo, toda bagunçada aqui. Acho que é por causa do peso deles também, né? Vem desse jeito, só os dois galões de 5 litros cada. Então tá aí galera, o Extractus e o Bactra, ok? Esse daqui é o limpador ultraconcentrado e esse aqui é o limpador bactericida, 7 em 1. Ele também serve para fazer limpeza, mas esse daqui limpa muito melhor. Esse daqui a mais é para matar bactéria. Ainda tem um amarelo e tem um verde, eu comprei os quatro. Ah, você vai trabalhar com isso? Não, não vou trabalhar com isso, é porque saiu muito mais em conta. Vocês façam as contas aí para vocês verem. Compra os quatro, você não encontra os quatro... Você não encontra os quatro separados. Assim, ou juntos, você às vezes encontra ou de um em um, aí você vai ter que pagar o frete. Ou você encontra de dois ou três, mas os quatro num só, num kit é difícil. E quando encontra o valor é muito mais alto do que comprar individualmente, é complicado. Aí eu consegui encontrar esses aqui. Todos eles eu consegui com frete grátis, então foi individualmente. Esse aqui é porque o vendedor vende os dois, entendeu? O mesmo vendedor. Então, por isso que veio na mesma caixa. Mas está vindo aí o que é verde e o amarelo, ok? Os nomes eu não estou lembrando agora, mas é o kit completo de fazer limpeza. Eu vou mostrar a diferença desse daqui para o verde, que dizem que o verde serve para fazer isso também. Mas eu vou usar esse aqui, a lilás, né, rosa, para testar e comparar, tá bom? Vai ter vídeo no canal, eu estou esperando chegar o aspirador de pó da Electrolux, que aspira água, e aí eu mesmo vou fazer limpeza nas camas, almofadas, sofás, banco, cadeira aqui de casa, tudo que é estofado. E do carro também. Vai sair muito mais em conta do que pagar as empresas pelo valor que eu paguei. O aspirador de pó saiu por 300 reais, e esses produtos, se eu não estou enganado, também saiu por 300 reais. Então, por isso que você falou, você pagaria para fazer limpeza. Eu acho difícil limpar duas camas, dois sofás, duas poltronas, seis cadeiras, banco do carro. É coisa, eu acho que não vai ter na comparação, então é melhor eu fazer o serviço mesmo, entendeu? A diferença é muito grande. Fora que o produto, você usa um pouco, o resto vai sobrar para você fazer limpeza depois. Tá bom? Já pode ganhar um dinheirinho, se alguns familiares, alguém assim quiser que você faça o serviço também, você pede um agrado aí, não é não? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, marco sininho de notificação. Falou, valeu, até a próxima! E até a próxima!